Fala família! Saudações vascaína, salve a massa! Beleza galera? Como vocês podem ver, camisa do Brasil, né? Seleção Brasileira joga amanhã. Gostaria hoje, como hoje é 1º de dezembro, a gente achava que podia hoje estar falando alguma coisa, alguma novidade do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas infelizmente até agora nenhuma novidade, nenhuma notícia nova. Então, vamos prestigiar aí, né? Amanhã, nossa seleção brasileira, Brasil e Camarões, grande jogo amanhã, né? Transmissão ao vivo na TV aberta e vamos torcer para que a nossa seleção vença mais uma partida, possivelmente amanhã com a equipe reserva. Então, vai ser um jogo difícil. Acredito que o Camarões vai jogar com... vai trazer muita dificuldade para a seleção e amanhã é um grande jogo. Esperamos que a seleção vença e conquiste o primeiro lugar no grupo. E vamos para as oitavas finais fortes para poder trazer mais essa taça, né? Que o Exa venha e que amanhã, dia 2, a seleção brasileira nos traga mais felicidades ainda. Então é isso, galera. O Vasco. Felizmente não tem nada para poder falar do Vasco. E possivelmente na segunda-feira a gente possa estar vindo aqui e fazer mais um vídeo aqui e comentar alguma coisa caso tenha alguma novidade. Valeu, galera! Tamo junto. Saudações ao Vasco e um forte abraço!